MÚSICA 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 Corazão de um! Tá na rocha, gente! Espera a manila! A gente abençula o motivo da grande morte de mortão, pro pera do céu que eu enfrento, astral, imprevisível, como um atabidadinho. No verso, violentamente pacífico, retículo, modificação, reação, desconsinho, que pra dará só ficou no meu corpo, ser seu mínimo. E a minha ainda é morro, da caixão novo, dividindo, no mundo, um terrorista, na minha periferia, na minha renda, eu quero ir pra você. Para viver, eu sou uma rajada de perder, eu vou vencer esse fã como o rei Cristo. Vamos dar a cabeça dele, Kral! Bora, Claudio! Bora, Claudio! Bora, Claudio! Bora, Claudio! Treinador! Bora, Claudio! Bora, Claudio! Canter, Canter, Canter! Cutesão, Cutesão! Continuar vai ser! Vai tirar o forno! Ao centro, sem discussão de escola. Um palco! Esse macmagem! Não é assim! A argalhão. Boa pão, tio! Boa pão, tio! Boa pão, tio! Primeiro round, lutem! Boa pão, tio! 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 Boa pão, tio!